Acho que é o fim de um modelo que a população repudia, repudiou. Um modelo caro, um modelo com baixo retorno, apenas manutenção, nenhuma obra. Portanto, é uma vitória do povo gaúcho. Está de parabéns o governador Tarso Gênero, que não quis renovar esse modelo. Havia quem defendesse a renovação. Felizmente, não foi renovado. E também, graças à posição do governo federal, que não aceitou também, no governo passado anterior, a possibilidade de renovar os convênios em relação a essas estradas. O pessoal mais batalhou para acabar foi esse pedágio aqui, né? Que fica praticamente em perímetro urbano de duas cidades, né? Duas cidades, Farupilha e Caxias, né? E é muito caro o valor dele, no caso. É uma das melhores coisas que aconteceram nos últimos anos, agora é o fim de ser pedágio aqui. O pessoal do Lula batalhou bastante, conseguiram, graças a Deus. Na verdade, a Praça de Farupilha foi a praça mais contestada de todo o sistema de Porto Grande do Sul por ter sido uma praça instalada ilegalmente. Não havia lei autorizativa na Assembleia Legislativa na época da instalação. Além disso, a localização dela, dentro do perímetro urbano em Caxias do Sul e Farupilha, dividido em duas cidades importantes, muito próximas, também foi muito contestada. Além de que o trabalho executado ao longo desses anos, pelas concessionárias, ele foi muito aquém em relação à tarifa cobrada do que o povo gaúcho e o povo da Serra esperavam. Então, essa praça, o encerramento significa o grito de liberdade da Serra Gaúcha, o grito de liberdade do povo gaúcho. É um momento histórico para a cidade de Farupilha, visto que Farupilha tem ligações íntimas, sendo o centro logístico da Serra Gaúcha, e essas relações íntimas são relações de trabalho, de educação, importantes para o desenvolvimento regional. O ato do governador Tarso Gerro foi muito importante e é fundamental para que Farupilha continue crescendo e sendo este polo importante de desenvolvimento do Rio Grande do Sul.